As pessoas, a negação da política, fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia. Por isso que é importante as pessoas participarem no PT. Convencer as pessoas a mudarem, as pessoas destruírem tudo o que o Estado faz. O que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. Ainda financiar. Ainda não precisamos de um meio de comunicação, sabe, que o dono diga em quem vai votar, de quem ele gosta, sabe, todo santo dia. Ou seja, é quase que uma fábrica de vender notícias negativas. O problema não é falta de janta. Então o que eu queria sugerir ao partido, qualquer outra coisa, menos democracia, fascismo, nazismo. E o partido vai se autossisticalizar. E aí a gente vai poder, então, voltar para tentar que nós somos o partido dos trabalhadores. Os mais antigos aqui devem lembrar. Quando nós começamos a criar o partido dos trabalhadores, houve uma grande reunião, que tinha churrasco, 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 churrasco. E aí a gente vai poder, então, voltar para o partido dos trabalhadores.